Eu sou o milagre, hoje eu descobri que Cristo vive em mim Eu sou o caminho, a estrada de amor e compaixão Eu sou o perdão, o abraço apertado em sentimento Eu sou a oração, pra quem crê e acredita em minha palavra Pode ser que eu permaneça, pode ser que você me esqueça Eu sou a vida, a verdade e a luz Onde você esteja, eu estarei junto a ti Quando falar o meu nome, eu estarei junto a ti Eu sou o milagre, hoje eu descobri que Cristo vive em mim Eu sou o caminho, a estrada de amor e compaixão Eu sou o perdão, o abraço apertado em sentimento Eu sou a oração, pra quem crê e acredita em minha palavra Pode ser que eu permaneça Pode ser que você me esqueça Eu sou a vida, a verdade e a luz Onde você esteja, eu estarei junto a ti Quando falar o meu nome, eu estarei junto a ti Eu sou a vida, a verdade e a luz Onde você esteja, eu estarei junto a ti Quando falar o meu nome, eu estarei junto a ti Onde você esteja, eu estarei junto a ti Quando falar o meu nome, eu estarei junto a ti Quando falar o meu nome, eu estarei junto a ti Onde você esteja, eu estarei junto a ti Você esteja, eu estarei junto a ti E você esteja, eu estarei junto a ti